Olá, amigo do UnderClock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje falarei sobre alguns undrafteds. Vocês pediram aqui nos comentários para eu falar sobre alguns undrafteds que podem surpreender, podem fazer roster, de repente contribuir para o time no seu primeiro ano, de alguma forma ou de outra. Então hoje vou passar por cinco jogadores que eu acho que existe essa possibilidade e é uma possibilidade relevante. Antes de começar aqui, quero pedir a vocês, deixem o like e se inscrevam no canal e além do mais, virem membro, que daí nós temos mais conteúdo, todo o nosso recap do draft de divisão está sendo feito exclusivamente para membros e obrigado a todos os membros que estão ajudando o canal a crescer. Bom, vamos embora. Primeira coisa, Gabriel Murphy, o segundo jogador mais bem ranqueado da minha Big Board, que não foi draftado e é um jogador que esse, sinceramente, eu não entendo muito o motivo, pelo menos não consegui encontrar nenhuma informação na internet, eu não me deparei com isso. Gabriel Murphy é um jogador que tem uma envergadura ruim, tem alguns problemas que... Eu imaginava que ele fosse cair um pouco mais no draft, o tamanho dele não é tão legal, a envergadura, eu acho que contra o jogo terrestre tem alguns problemas, porém é um cara que no pass rush ele vai muito bem. Então se fosse até o contrário, fosse um jogador que fosse muito bem no jogo terrestre e um pass rush ruim, eu até entenderia dele ter sido undrafted. Não é o caso, ele é muito bom no pass rush, então ele pode entrar e ser aquele especialista que ele... pass rusher designated, designado só para apressar o passador em terceiras descidas longas, que daí ele não precisa calcular se é um jogo terrestre ou não e trazer alguns pontos positivos para o time. E foram os Vikings que pegaram o Gabriel Murphy, um valor significativo de bônus para ele, para ele assinar com o time. Então me parece que os Vikings também gostavam do jogador. Não sei por que ele caiu tanto no draft a ponto de nem ter sido draftado, mas o fato é que para mim é o jogador que inclusive eu tenho mais expectativa de toda essa classe dos undrafteds. E outro jogador que inclusive é o maior ranqueado, o mais bem ranqueado na minha big board que não foi draftado é o Leonard Taylor. O problema é que eu não tenho essa expectativa tão grande no Leonard Taylor agora, não tanto quanto o Gabriel Murphy pelo menos, porque saiu o motivo dele não ter sido draftado. E é um motivo que simplesmente ele detestava treinar, ele detesta, não gosta do esporte, não gosta do futebol americano, parece ser um companheiro do time ruim. Então muitos times não quiseram gastar uma escolha de draft com o Leonard Taylor, mesmo com um atleticismo e um potencial muito grande no jogador. eu vi tantos outros defensive tackles ruins que são piores do que o Leonard Taylor sendo draftados e draftados altos, que eu estava surpreso na época do draft, agora a gente sabe o motivo, caiu porque simplesmente não liga muito. Mas se de repente virar chavinha e o cara perceber que agora começa o mundo real, não é mais esse mundo de flores que é a universidade, pelo menos para um jogador, um atleta universitário, que é muito diferente de universitários estudantes de fato. Então complica muito a minha expectativa que eu tenho com o Taylor, e acabou assinando com os Jets, acho que pode ter uma oportunidade aqui e ali, mas vai ter que caçar, vai ter que mudar essa mentalidade, porque senão não vai arrumar muita coisa lá não. O próximo jogador é o Darlene Hoker, que foi para o New Orleans Saints, também teve um bônus significativo indo para o Saints, então outro jogador que os times brigaram ali para assinar como undrafted. O Hoker também me surpreendeu ele ter sido undrafted, porque é um jogador que tem boas mãos, é um jogador que quebrou muito os tackles na carreira dele, especialmente no último ano, e ele conseguiu fazer isso muito bem em Colorado State, acabou se transferindo de lá, antes era de BYU, mas é um cara que já tem a idade mais avançada, 24 anos, isso pode ter impactado o seu draft stock, certamente impactou, e aí quando a gente junta ali, que é um cara que só produziu no final da carreira, tem alguns problemas, seus releases, processamento mental, a gente consegue entender o motivo dele não ter sido draftado. Eu teria escolhido na sétima rodada, se fosse o caso, com muita tranquilidade. E os Saints conseguiram um jogador que, na minha opinião, até melhor que alguns que eles draftaram no dia 3. Mais um jogador undrafted, que eu acho que pode fazer roster e pode fazer uma baguncinha, é o Jalen Coker, um wide receiver de Holy Cross, que foi para o Carolina Panthers. O Coker é um wide receiver que tem boa habilidade de route running, boa habilidade de ball skills, de buscar a bola no alto, é um cara jovem ainda, desses é o que eu fico mais surpreso, porque eu não consigo encontrar um ponto que, na minha opinião, faria claramente com que ele fosse undrafted. Acho que, ah, jogou em Holy Cross, tudo bem, mas a NFL encontra esses caras, e também é um outro jogador que os Panthers pagaram um bônus significativo. Então, todos esses que eu estou falando, que eu tinha uma expectativa já, quando acabou o draft, todos esses assinaram com bônus relevantes. Então, teve uma certa briga, de uma forma ou de outra, por esses jogadores. Eu acho que o Coker deve fazer o roster aí, de repente pegar até vaga de wide receiver número 5, ou até 4, viu? Porque esse time, de repente, jogar mais que Jonathan Mingo, não precisa de muita coisa não. E encerrando essa lista, nós temos mais um jogador do Minnesota Vikings, o cornerback Dwight McLaughlin, de Arkansas. Esse é um que não tinha no guia, quando a gente lançou, mas eu acho que ele até ficaria mais ou menos, entre 170, 200, mais ou menos por aí. Então, não é como se fosse, nossa, que estilo espetacular, coisa do tipo. mas eu gosto muito da produção do McLaughlin. O tape dele, ele tem alguns problemas, precisa evoluir algumas coisas, mas é um cara que conseguiu oito interceptações, é um cara que tem essa boa produção, então é que, no nosso modelo analítico, do On The Clock, ele era um jogador para ficar de olho, e os Vikings também pagaram um bônus significativo para o McLaughlin. O McLaughlin é um jogador que vai precisar evoluir alguns aspectos técnicos no jogo dele, eu acho que isso significa muito ele ter sido undrafted, mas eu acho que ele tem algumas boas ferramentas para trabalhar em cima. Tem uma boa altura, tem uma velocidade de ok para boa, então eu acho que são pontos positivos, mais um jogador aí para o Minnesota Vikings, que pode fazer um barulho mesmo, tendo sido undrafted. E aí, e você? Tem algum jogador undrafted que você acha que merecia destaque aqui? Deixa nos comentários que eu respondo, e te digo se realmente é um bom jogador aí, que eu espero alguma coisa, ou se foi undrafted por alguns motivos. Um abraço, até mais e tchau!